Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Turra, explicou a nova cara da equipe apresentada na vitória sobre o Goiás, nesse sábado, dia 15, na Arena da Baixada. Ele fez oito alterações em relação ao último jogo. Contra o CRB, usou dois jogadores de velocidade pelos lados do campo, Coelho e Canobio. Dessa vez, usou Cittadini de um lado e Rômulo de outro. Cada jogo tem uma estratégia, disse, em entrevista coletiva. Temos 36 jogadores no plantel. Posso mexer na equipe e mudar a característica. Posso ter equipe mais de posse ou mais vertical. Posso ter extremos que acompanham, que fazem o corredor, que fazem o trabalho sujo. Não foi a primeira vez que deixei Pablo e Vitor Roque jogando junto. Essa equipe me dá a tranquilidade de usar as peças que eu tenho, afirmou. Turra afirmou que não é uma nova cara para o time, mas sim opções de jogo, conforme as circunstâncias. Não é outra cara, mas estou tentando dar outra opção de jogo para nossa equipe. Quando a gente tem extremos rápidos, como Coelho e Canobio, ficamos muito verticais, com menos posse de bola. O time com Cittadini ou com Terence, como extremo, a gente pode ter um pouco mais de posse, declarou. O treinador lembrou ainda que também testou Brian Garcia como extremo durante o Paranaense, com esse mesmo objetivo. Com os jogadores que temos, consigo mudar a característica da equipe. Se tem o Pablo, tem um modelo de jogo. Se tem o Vitor Roque, tem outro. E se tem os dois, é outro modelo, explicou. O técnico, porém, não quis dar pistas sobre qual o modelo de jogo para enfrentar o Atlético Mineiro, na terça-feira. Se eu falar isso, estou entregando o ouro para o bandido. Cada jogo tem uma estratégia, destacou. Em relação ao resultado, Turra destacou a mentalidade dos jogadores. Quero parabenizar nosso grupo, que foi adulto, maduro. O grupo sentiu o último resultado e prontamente se agrupou, se motivou. Tivemos uma atuação segura. Foi a vitória do nós, do time atlético. Nosso grupo pensa no é nós, não no em eu, disse o treinador. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.